E aí, pessoal? E se sua mãe mandasse na cadeia? Fique ligado para ver como a vida seria diferente. Oh, quer um doce? Quero. Não! Oi! Tá vendo aquele guarda? Primeiro você pega as chaves dele. Ah, eu te dou um doce. Ah, tá bom. Vai logo! Ah, tá tranquilo. Então volta logo. A Hayley tá cortando alguma coisa daquela folha. Ah, é uma chave de mentira. Isso! Ufa, até que enfim eu vou sair daqui. Espera. Ah, sua! Volta aqui! Ah, qual é? A Hayley está passeando pela cadeira, mas... Que estranho. Tem um cachorro na cela. Ah, espera. O quê? O que foi? Ah! Ah, vem cá, cachorrinho. Oh-oh! Pra baixo da cama, Oscar! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tá bom. Ufa! Vem cá! Ai, como você é fofinho. É bem estressante trabalhar na cadeia. Com sua filha por perto? Nossa, pior ainda. Oiê! A namorada do preso trouxe um pacote secreto pra ele. Aff, pega isso aqui. Eu não tenho tempo pra ver isso agora. Ah! Ah! Me dá isso aí! Ah! Não! 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 O que é isso? Oh, não! O que? O que é isso? Seu descarado! Não, não, não! Não, não, não! Muito bem! O preso está desenhando na parede. Uau! Um pouquinho aqui... Não, não, espera aí! É isso que está errado! Como assim? Olha, usei esse aqui. Hum... O que você está fazendo? O que é isso? Um abacaxi. E olha só! Tadá! Agora ele é de verdade. Toma, você quer? Oh! Como você fez isso? Valeu! Claro! Tchau, tchau! Tchau! Mãe, me deixa ficar aqui. Agora não, querida! Por favorzinho! Eu queria comprar o ingresso. Ah! É um documento ultra secreto. Acho que isso vai ajudar. É a senha do cofre! E a Hayley vai usar com certeza. O cofre está recheado de dinheiro. Uau! Eu vou pegar só um pouquinho. É, acho que isso dá. Ai, não! Hayley! Ah! Ah, mas mãe... É, agora é a Hayley que vai para a cadeia. O prisioneiro está tentando fugir. Aquele guardinha está dormindo. É, e a Hayley também. Ah! O que ele está fazendo? Ah! Por favor, por favor, shh, tá? Pega isso. O quê? Não! Por favor, não faz isso! O quê? Shhh! Não, não, eu quero mais. Tá bom. Fica com os Doritos. Eca! Ah! Eu vou deixar aqui. Me dá alguma coisa. Eu tenho... Isso. Uh! Isso! Oh, shh! Ah, não tem isso. Ah! Ai, não. O guarda está acordando. Opa! Ah! Por favor, não faz isso comigo. Ai! Pode entrar. O que está acontecendo? Tudo certo, madame. Eu estou fazendo meu trabalho. Ah, é mesmo? Hayley, querida. Oh! Você já pode sair. Ah! E você? Me perdoe, madame. A Hayley terminou de comer a maçã. Hã? O que foi isso? Ah! 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 Quem jogou isso? Ah! Você? Toma essa! Ah! 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 Aguentem, seus danados. Espera só a mãe dela ver isso. Ah! Toma essa! Ah! 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 Nada por aqui! Desculpa, mãe. Você, limpa tudo isso aqui! E você, vem comigo! A mãe da Hayley está procurando por documentos importantes. Mas a Hayley tem outros planos. Mãe! Olha! Quer saber de uma coisa? Vem comigo! Eba! Rapazes, venham aqui! Ah, qual é? Agora! Não! Não! Tá bom! Vista isso! E segure firme! E você? Vem pra cá! Tá bom! Vai lá! Uhul! Eba! Funcionou muito bem! Hum... Eu tô com fome! Ah, meu amor! Vamos jantar! Ah! Ah! Oi! A Hayley tá entediada! Mãe! Oi, Hayley! Hum... Mãe! Quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia! Uau! Elas ligaram a música da cela daquele preso! Uau! Bip! Ping! Click! O que você tá fazendo? Ah! O guarda tá dançando com o prisioneiro! Ah, preciso parar isso! Opa! Eba! O que vocês estão fazendo? Bora dançar! Pelo menos todos estão se divertindo! Hahaha! A mãe da Hayley foi buscar o almoço. E a Hayley vai ficar sozinha. Essa não! As celas estão abertas! Agora, o preso vai poder fugir! Valeu! E aí, Kaboomer! Se divertiram bastante? O que acharam do vídeo novo? Ai, a gente adora ler todas as histórias de vocês! Então conta pra gente aqui embaixo! Se gostaram desse vídeo, não esqueça do joinha e de se inscrever no Kaboom pra mais histórias como essa! Enquanto isso, aproveitem os erros de gravação que a gente separou pra vocês! Ai, eles estão muito divertidos! Fiquem ligados e até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.